Perfeita, sai de cerveja e maconha Combinação perfeita, sai de cerveja e maconha Combinação perfeita, sai de cerveja e maconha A glória que se ama, tá tudo curtindo a onda Entra já tô naquele pique, tô porro Com o pescoço, tá de barra e andando Coloca no estilo, cojo pai tá onda Hoje ela é desculpa, mas não tô sobrando Trem em mim, continuem com o de jeito Trem com o nome, eu faço pra pra chamar Me levar pra roteiro, samba no grelho Questão de segundos, faz junto o goleiro Trem em mim, continuem com o de jeito Trem com o nome, eu faço pra chamar Me levar pra choro, samba no grelho Questão de segundos, faz junto o goleiro Trem em mim, eu faço pra chamar Trem em mim, eu faço pra chamar Me levar pra chamar Aí fica a paz em, ela sai pra chamar Eu tô tacando nela, eu faço pra chamar Trem em mim, eu faço pra chamar Me levar pra chamar Aí fica a paz em, ela sai pra chamar Eu te mandando, eu te me dizem Aí é quase impossível nela, vem pra lá Eu não tá com essa coisa pra lá E eu te mandando, eu te mandando Eu te mandando, eu te mandando Eu te mandando, eu te mandando A CIDADE NO BRASIL